Fala aí galera, meu nome é Patriota e vamos fazer uma jogatina de RIPAAA no ataque agora Vamos no ataque, ataque, vamos atacar RIP no ataque Tu falou que tu não gosta de simetra, cara, maluco, eu detesto de simetra Caralho, eu não olho pro chão, mano, eu fiquei preso na ratoeira aqui E aí, não ia pegar Ah, de brincadeira essa porra que vai atacar a poeira, hein Deixa eu passar pra baixo aqui, calma aí, agora eu vou fazer do jeito longo aqui Tá me procurando ali Tem uma turret aqui embaixo Nossa, eu não acredito que ele estourou aqui em mim Que que foi isso, galera Ah, sim, eu tenho um cara, tem uma Widow aí em cima Vamos lá, vamos lá A turret tá aí ainda Nossa, achei que ele ia me puxar Quebra essa turret Quebra essa turret Coitado Eu vou na turret, hein Eu vou na turret Vamos lá, vamos lá Linda Tá faltando quem? Nossa, quase que estiveu Eu nem vi que tinha simetra ali ainda, viva Eu vou ficar lá em cima, galera Vou tentar pegar quem tá vindo deles Vou buscar aí Tem um guarda aí Tem um guarda aí, não tô de lhe, Tarkand Boa Turret em cima 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 Simetra tá aqui Simetra tá na direita Logo assim que vira a esquina Trazer o carro, galera A gente esqueceu o carro lá atrás, mano Eu vou voltar também, vai Caralho, o time tá muito pressão, maluco Galera tá querendo um taco sangue no zóio Lá vem outra ult de junkie Nossa O bagulho tá escalando tudo Ah, o Widow tá levando Ah, agora que eu poupei Levou três Vamos lá, né, vamos Talvez tenha sido jogada agora O Widow, na moral Vidinha, 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 peguei Vamos lá A Widow tava com teleporte Com bolinha Com a porra toda Eu tô segurando a saúde Há séculos Eles pegaram o Winston, hein Dois Winston, galera Eu tô de hippie Beleza, sucesso Um jogo Primeiro Winston foi Primeiro Winston foi Primeiro Winston foi Onde tem que fazer Onde tem que fazer Onde tem que fazer Onzir Apoio Ai, eu tô doido Apoio Onde tem que fazer Quee Onde tem que fazer 1.000 rolê, 1.000 rolê. Baixo muito vocês. Calma aí, deixa eu descer, galera. Filma ela. Aquela empurradinha. É até loucura pular assim num rater, cara. Ele não morreu, achei que ele tinha morrido. Seis balas. O inimigo foi destruído. Nossa, que foi rápido, hein, cara. Por favor, belo ataque. Ó, aquele triple kill lá. Isso vai ser bom. Mas, se ele parasse, ele pegava dois. Nossa, caralho, pneu do Alen ainda. Filha da puta, né, cara. Cadê a caixinha dele? Ai, caralho Vou botar no Healer Bom, galera, espero que vocês tenham gostado Partidinha Pilé de Ripper, cara Cara, eu não entendi, os caras pegaram dois Winston ali E o Ripper tava vindo que nem o Demon, malandro O Winston é meio bizarro De matar o O Ripper, né, cara Não sei, não sei, posso estar enganado Bom, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like boladíssimo Deixe seu comentário aí embaixo Dizendo o que você achou dessa partida Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito quando perderia o vídeo E eu te vejo no próximo episódio Valeu Boa E eu te vejo no próximo episódio